Então pessoal, estou de volta aqui para a gente fazer o teste do nível de ruído. Eu fechei aqui a porta do escritório, mas aqui em casa o barulho que vem da rua costuma interferir no áudio. Infelizmente eu não tenho um medidor de decibéis para poder realmente ter uma medição precisa de quanto o ruído está fazendo. Então é mais para vocês terem realmente uma ideia do ruído que a gente percebe, no caso com esses fãs aqui, com o Thermaltake e o fã da Cougar. É mais para a gente ter uma ideia do ruído que eles fazem em um ambiente normal, na percepção de cada um. Eu vou fazer uns segundos de silêncio e vou ligar aqui o PC para vocês perceberem como é que fica quando a gente liga o nível de ruído. Vou dar uns segundinhos. Bom, esse é o nível de ruído. Eu vou me afastar um pouco agora para vocês terem mais ou menos uma ideia mais ou menos da distância que eu fico, o ruído que é percebido. Agora eu vou me aproximar. Eu vou me aproximar. E se o latido do cachorro está mais alto do que os fãs, eu acho que dá para vocês perceberem que eles realmente não fazem um barulho a ponto de te incomodar. É lógico, quando você tem um PC e você coloca nove fãs, é impossível que não haja nenhum tipo de barulho. Mas o importante é aquilo que eu falei no vídeo anterior, que quem não assistiu, eu recomendo que assista. O importante é que você consiga manter um equilíbrio entre o nível de ruído, o fluxo de ar e a rotação dos fãs. Para o meu dia a dia aqui, esse volume que os fãs fazem, esse ruído que os fãs fazem, não incomoda. Muitas vezes até, eu não sei se eu já acostumei, mas muitas vezes eu até esqueço desse barulho. Acho que com o tempo você vai se acostumando, mas realmente é bem tranquilo. Agora eu vou desligar o PC para vocês perceberem a diferença quando ocorre a ausência dos fãs. Bom galera, em termos de ruído é isso. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês em termos de desempenho desses fãs. Eu vou ligar o PC, eu vou capturar aqui um gameplay, vou pegar um jogo, vou capturar um gameplay para a gente dar uma avaliada na questão da temperatura, como é que fica aí com essa quantidade de fãs. Ok? Valeu! É isso aí galera, estamos aqui voltando, agora mostrando um gameplay, uma situação real de tempo para medir a temperatura, que é um jogo, estou rodando aqui o The Witcher. Antes de começar a falar sobre a temperatura, eu queria só esclarecer uma coisa que eu percebi quando eu vi a outra parte do vídeo, onde a gente estava medindo o ruído dos fãs, que eu estava gravando aquilo ali com a câmera do meu celular, e pelo que eu percebi o microfone, a captação do microfone do celular, ela acabou dando a impressão de que o fã, o ruído do fã, ele era mais alto do que ele de fato era. Acho que o microfone é mais sensível, o microfone do celular. Eu agora, por exemplo, eu estou com o microfone do meu headset, e vocês muito provavelmente não estão ouvindo os fãs, para vocês perceberem aí que realmente é um ruído bem baixo, quase imperceptível. Eu aqui, com o fone, eu não estou ouvindo, eu não consigo ouvir os fãs, e imagino que vocês aí também não, tá? Bom, então agora vamos falar aqui, como é que ficou a questão de temperatura. Vocês estão vendo aí no canto esquerdo superior, algumas estatísticas do The Witcher, né? O The Witcher é um jogo que consome bem os recursos da GPU, você vê ali que as placas de vídeo, elas estão ali batendo 98, 99%, né? Está sendo usada na sua totalidade, e a primeira placa de vídeo está com 71 graus, e a segunda está com 58, né? Então dá uma diferença. Por que ocorre essa diferença? Porque elas estão ligadas em SLI, e como vocês observaram, elas ficam muito próximas uma da outra, e aí a primeira placa, ela não consegue ter uma exaustão do ar quente dela adequada, porque a outra está na frente, né? A outra placa está muito colada ali nela, então assim, isso é uma coisa normal de quem faz SLI, não tem problema nenhum. E ainda assim, para essa placa, né? Para a minha placa, que é uma SIM 70, 72 graus é uma temperatura bem aceitável, né? Mas, via de regra, 58 graus seria o que uma placa single, né? Uma configuração aí com uma placa só de vídeo dentro desse gabinete estaria pegando, né? O que é bem aceitável, né? 71 graus também é bem aceitável. A gente vê ali também a CPU, né? Deixa eu botar assim para ficar mais nítido. A gente vê que a CPU também está bem fria, ali está batendo 50 graus, às vezes cai um pouquinho, às vezes sobe um pouquinho, mas... Uma média aí de 50 graus, né? Isso também é bem tranquilo, em termos de temperatura para a CPU, é bem aceitável. E o The Witcher, como ele é um jogo assim, bem otimizado, ele até que não consome tanto assim CPU, né? Mas, ainda assim, não está bem tranquilo. Bom, eu estou rodando aqui só para vocês verem um pouco dos frames. Ah, eu não comentei ainda da qualidade, eu estou rodando o The Witcher aqui em 2K, DSR, tá? Estou rodando com o DSR, porque o meu monitor é Full HD. O DSR, para quem não sabe, seria um upscaling, você consegue... É um recurso da NVIDIA que você consegue botar resoluções maiores, até 4K, no monitor Full HD. Mas isso é uma gambiarra da NVIDIA, né? Isso, um monitor que tivesse uma resolução nativa, com certeza ele estaria tendo um desempenho melhor, tá? Então, aqui eu estou com 2K de resolução e está tudo no máximo, tá? Só mostrando aqui, ó, tudo que o The Witcher pode oferecer aí no máximo, The Witcher 3, né? O V-Sync desligado para não travar os frames, tá? Aqui, ó, aqui a resolução que eu falei, né? É 2.715 por 1.527, tá? Aqui, ó, o Hairworks, que é um recurso da NVIDIA também, ó, os filtros, né? Está tudo no talo, tá? E o The Witcher está fazendo aí, ó, agora aqui, ó, 55 frames, né? 56 frames, isso é uma jogabilidade bem fluida, né? Mesmo não sendo os 60 frames, para um jogo como o The Witcher, está muito bom, assim, está bem fluido a jogabilidade, você não dá travada, tá? Não tem nenhum tipo de travadinha, não compromete a sua experiência. Bom, deve ter gente aí se perguntando, né? Mas, pô, por que que eu preciso me preocupar com a temperatura? Por que que eu não conto só com o sistema de resfriamento aí do meu hardware? Por que que eu tenho que botar mais fãs no meu gabinete, fazer essa engenharia toda, né? Bom, a resposta é muito simples, cara. O principal fator aí disso é justamente você preservar o teu hardware, né? Você vai ter um computador gamer, você vai fazer um investimento aí de placa de vídeo, né? De CPU, né? E outras coisas. E isso tudo gera calor dentro da máquina, né? E se você não tiver uma exaustão adequada, você pode comprometer aí o teu hardware. Eu já soube de casos de pessoas que tiveram desempenho abaixo do esperado e às vezes até perderam, né? O equipamento e tudo, porque não fizeram uma resfriação adequada, né? Esse é um dos fatores aí que podem comprometer o seu equipamento. Então, pô, você gasta uma grana aí, né? A gente sabe que o dinheiro não nasce em árvore, né? Todo mundo tem a sua dificuldade aí, trabalha para ter as coisas e, pô, você correu um risco de bobeira. Porque o preço de um cooler aí de qualidade, né? Não precisa ser o top dos tops, mas um cooler de qualidade nem se compara ao preço que você vai estar gastando com a sua placa de vídeo, né? É infinitamente inferior. Então, é um ponto a se considerar, né? Você, pô, vai gastar aí uma grana com um PC e, pô, vai usar uma resfriação, um sistema de resfriação porca nele, pô. Como se diz, é meio contraditório, né? E um outro fator, que aí é um fator que serve para alguns e para outros nem tanto, é que quando você mantém a máquina fria, você consegue fazer um overclock nela, né? Você consegue forçar o teu hardware a operar em frequência mais alta, né? Porque você tem uma margem para poder gerar mais calor na máquina. Eu não estou aqui aconselhando overclock para ninguém, tá? Eu acho que isso aí é decisão de cada um, cada um que decida se vai fazer o overclock na sua máquina. Mas eu sei que isso é uma coisa que interessa algumas pessoas. Então, é importante você estar com a sua máquina fria para poder fazer o overclock, né? Estou só matando os bichinhos aqui, passeando no mapa, passando na vegetação para forçar mesmo a máquina a operar aqui. Vocês estão vendo que ela está bem tranquila, né? A temperatura agora, ela subiu um pouquinho das placas, mas ainda também está tudo dentro do previsto, do aceitável. A máquina está rodando no talo, né? Então, a gente tem que considerar isso. E está bem tranquilo. Bom, galera, acho que o que eu tinha aí para falar sobre resfriamento era isso, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil aí para vocês. E se você gostou, você deixa seu like aí, por favor. Se não gostou, comente aí dizendo o que não gostou, né? O que a gente pode estar melhorando. É a opinião de vocês, com certeza, é muito importante aí para mim, tá? Deixa eu ver se eu mato mais um bichinho aqui só para encerrar o vídeo. Vamos lá. Tem mais um post aqui. Vai ficar tonto. Bom, aí tem mais um aqui. Vamos lá. E morreu. É isso, galera. Bom, valeu. Abraços a todos. Fui.